Tá gravando? Sérgio, Jefferson, Rafinha, de Cheva 4 Produções, que não tinha a gravação e é nóis. Agora é só um pedacinho pra vocês. Nosso tempo é desigualdade, estamos aqui pra te informar Sobre o preconceito, coisa feia, pode bater Tem o pobre, tem o rico, tem o branquinho, e aí eu vou deixar a rima Com o jefe, vou chegar no sapatinho, e agora eu vou dizer Sobre a desigualdade, preconceito, pode ter Só isso daí, finaliza, é nóis